Tô começando a ver aqui ela com sangue no olho Tá isso que tem barulho Seguindo aí pessoal, hoje eu estou de volta aqui na casa abandonada Galera, já vamos invadir esse lugar aqui Por quê? Porque no último vídeo eu assisti o filme da Peppa Pig.exe Galera, pra quem não sabe a Peppa Pig.exe é a Peppa Pig do mal Todo mundo sabe disso, é a Peppa Pig que tem uma... Ó, deixa a foto na frente aqui, galera, que tem o olho de sangue, tá bom? E se você não viu aquele vídeo, eu assisti o filme dela às 3 horas da manhã E aconteceu coisas muito terrorizantes que eu tive até que vim aqui nessa casa abandonada E a gente acabou escutando o barulho dela, tá bom galera? Depois disso, eu recebi uma mensagem, recebi um jogo que ela me mandou E aí galera, o desafio dela, como eu disse pra vocês, foi eu jogar o jogo dela Às 3 horas da manhã dentro da casa abandonada que eu escutei o barulho dela, tá bom? Enfim, galera, a gente começar isso, eu tenho um desafio dos 5 segundos Que é basicamente assim, galera, já que eu tô aqui na casa abandonada Vocês têm que deixar o like também, se inscrever no canal com o seu dedinho, galera Entrando em 5 segundos, então bora contar, vai ó 1, 2, vai, deixa o like, se inscreve aí com o dedinho 1, 2, 3, 4 Calma, calma Tem alguém no que... Cara, eu escutei um barulho de... Eu escutei um barulho de porco, calma galera 5, acabou o desafio, a gente acabou o desafio Eu escutei um barulho que os cachorros já começaram a latir Vocês sabem, quando eu falo que os cachorros latiram É quando o cachorro escuta alguma coisa Tá, tá, enfim, enfim, ó Vou tentar já Primeiramente, eu vou tentar aqui Deixa que galera Tem alguma coisa muito séria aqui no quintal Eu não vou lá, eu não vou lá Enfim, galera, vamos tentar investigar primeiro aqui o quarto, né O quarto tá tudo de boa, não tem ninguém, tá bom E aqui, ó, aqui nesse jogo aqui, ó No celular daqui, tá bom Aqui eu vou mostrar pra vocês o jogo que eu vou ter que jogar, tá bom Esse aqui foi o jogo que foi um quebra-cabeça da Pipa Pig Às 3 horas da manhã Então bora jogar o jogo dela, galera Bora, eu só não sei Vem, tá escutando um barulho Não sei lá, só tem um barulho de... Um barulho de pipa, da pipa mesmo De porco, assim, tipo Não sei se foi aqui na porta ou na janela Tá, 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 ó Eu vou tentar aqui começar a gravar a tela do meu jogo Pra vocês conseguirem ver junto comigo Eu posso até sentar, tipo, na onde? Eu vou sentar até, sentar aqui nessa cadeira, galera Eu sei que essa cadeira aqui é a casa abandonada e tal Mas eu vou tentar ficar aqui Deixa eu ver se não tem uma aranha, né Que essa aranha pode me atacar Deixa eu ver Nada, nada, nada Tá de boa, galera, tá de boa, tá de boa Deixa eu sentar aqui não Dá licença aqui, querida licença aqui, ó Enfim, galera, sentem aqui Vou colocar aqui pra jogar E que jogo é esse? Eu ainda não sei, tá bom? Eu vou tentar mostrar pra vocês Junto com vocês E a gente vai começar o quê? A gravar o jogo Tá Tá, galera, ó Não tem nada Não tem nada nessa casa Tá tudo de boa Vou abrir o jogo aqui Vou deixar pra vocês Tá bom O quebra-cabeça é basicamente isso, né O jogo de quebra-cabeça Então eu tenho que fazer o desafio Deixa eu ver Eu tô vendo que tem um olho dela ali, galera Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, galera, vocês tão conseguindo ver? Primeiramente Eu tô tentando montar aqui Calma aí, galera Uma pausa aqui Eu já Calma aí, galera, eu já tô começando a ver Aqui Ela com sangue no olho Tá, eu escutei um barulho Não, eu vou lá ver Eu vou lá Eu vou lá ver, galera O jogo já tá muito estranho Eu tô conseguindo Calma aí, galera Vou fechar o jogo aqui Melhor que fechei o jogo aqui, né E vou investigar o que tá acontecendo Eu acho que tem alguma coisa Esse barulho Tá, parou Os cachorros parou também, galera Os cachorros parou Tá, eu vou voltar a jogar o jogo, então Mano, eu jurei que eu escutei alguma coisa Se você estiver escutando alguma coisa também Comenta pra mim Eu acho que foi o barulho da pipa-piga Algum barulho, tipo, de um porco gritando assim Mas tá bom Eu vou sentar aqui de volta Eu vou continuar aqui pra gente Continuar aqui o desafio, né E tal Vou montar aqui, tá bom, galera Vou voltar a montar Quebra a cabeça Tá, galera Eu não fiquei muito à vontade Aqui é a parte de cima A parte de baixo aqui, né E a parte do meio Pronto Tá montado Galera Que difícil Segura a porta Segura a porta Segura a porta Olha isso, tem alguém batendo na porta Galera, foi quando Galera, foi no mesmo exato momento Que a gente conseguiu completar o desafio Alguém bateu na porta Tá, parou Parou, parou, parou Parou? Eu fechei o jogo, galera Fechei o jogo E a gente conseguiu montar o quebra-cabeça Se vocês viram que a imagem do quebra-cabeça Era a Peppa pedindo cheio de sangue A gente nunca mais deve jogar o jogo dela Três horas da manhã Mesmo que ela Ó Mesmo que ela venha mandar mensagem pra gente Eu não vou mais jogar o jogo dela Eu não vou Eu juro que não vou mais Deixa eu ver se não tá Vou tentar explorar alguma coisa pela janela Se vocês conseguirem ver alguma coisa Comenta pra gente, galera Tô um pouco nervoso Desculpa Comenta pra mim Ai, deixa eu ver se tem anima aranha aqui Tem uma aranha aqui Cê tá vendo? Aranha aqui, galera Que dojo Que susto, galera Enfim, ó Tenta ver alguma coisa Se você tiver alguma coisa Se você tiver alguma coisa Alguma coisa aqui perto Tá vendo alguma coisa, galera? Eu espero que você tenha conseguido ver alguma coisa Porque o barulho Tinha feito o barulho de baixo Na porta com o barulho de porco Tipo, ele gritando Sabe quando esse porco tá, tipo Gritando mesmo Tentando atacar alguém Porque nem tem porco Que ele realmente ataca Tá, galera Onde que foi? Foi aqui ou foi lá? Tá, eu não vou Eu não vou não, galera É o seguinte, mano Eu quero que você Deixa o like agora Comenta a hashtag Peppa, tá bom? Porque não é possível Ó, eu vou tentar aqui Achar pra vocês A imagem Ai, galera Eu abro a porta, Camila A imagem que A Pei-A-Pei Simplesmente Que montou no quebra-cabeça Será que ela abre a porta Primeiramente? Será que ela abre a porta? Abre a porta ou não abre, galera? Porque se a gente abrir A Pei-A-Pei O que tá lá, né? A porta que tá lá Aqui, é Essa foi a imagem do Essa foi a imagem Do negócio Eu vou tentar Tá, você consegue ver? Olha isso O sangue no olho dela Eu acho que eu segui no meio, né? Certinho O sangue no olho dela Que me deu muito medo Enfim, eu vou tentar Abrir a porta aqui pra vocês Tá, ele toda vez Tá Abre tudo aqui A porta, beleza, galera? Galera 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 Não tem nada aqui Tá, não tem nada Tá de boa 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 Aqui as três horas da manhã E vocês viram que talvez Ela apareceu pra cá Eu só escutei o barulho dela Ai, mano Eu vou deixar essa porta fechada Não é possível Essa eu vou deixar essa porta Muito fechada mesmo Sempre fechada pra gente E é o seguinte Ó A gente vai voltar A tentar Tipo A focar mais na Biba Pig A continuação desse vídeo Vai estar no canal Lembrando que aqui tem vídeo Todos os dias Às onze horas da manhã E às seis horas da tarde Então não se esquece, galera Passa aqui Ai, galera Será que eu peço O McLaunch feliz dela Tá, Biba Pig Execute Ou Será que eu tomo a poção? Mano Deixa aí Comenta muito Se você quiser mais vídeo assim Se inscreve no canal E até amanhã Que tem a continuação Me segue lá no Instagram, galera Porque a gente precisa muito Divulgar pra vocês Novidades Sobre o que acontece Nossa, eu judei que eu tinha vencido Com alguma coisa passando ali Tá, não foi nada Enfim Deixa o like Até o próximo vídeo Tchau Tchau